Embora nem sempre a gente se dê conta do grande poder dos nossos anjos, eles não representam para nós um perigo, porque eles são bons, mas eles são muito perigosos potencialmente, os anjos. Então, assim, é mais ou menos como no Senhor dos Anéis, no livro do J.R.R. Tolkien, o Gandalf é um anjo. Como é que eu sei que o Gandalf é um anjo? Bom, o próprio Tolkien disse isso, o Gandalf é um anjo e ele é um anjo do mesmo nível de Sauron, o Senhor das Sombras, o Senhor lá da Torre, o Senhor dos Anéis. Tão terrível quanto. Mas, e por que ele não parece tão terrível? No segundo volume, nas Duas Torres, no capítulo 5, numa conversa com o Gimli, o Gandalf diz assim, eu sou perigoso, eu sou mais perigoso do que qualquer coisa que vocês jamais encontrarão na vida de vocês. Então, assim, essa realidade de... E ele faz a comparação disso, para encontrar alguém tão perigoso quanto eu, você teria que chegar vivo diante do trono do Senhor das Sombras, do Sauron em pessoa. Mas, por que é que o Sauron é tão espadafatoso e glorioso e o Gandalf é tão humilde? Porque os anjos... Nós estamos numa obra literária, né? Mas, é uma obra literária de um homem que sabia teologia. O Tolkien sabia teologia. É porque os anjos, embora sejam poderosos, eles não... Eles tendem a não fazer as coisas. Os anjos são capacitadores. Então, lá na obra do Senhor dos Anéis, eu estou citando aqui o Senhor dos Anéis porque é uma obra literária que faz a gente entender exatamente aquilo que é o papel dos anjos na nossa vida. Os anjos são capacitadores. Vejam, o Gandalf, ele luta, muitas vezes. Mas, na maior parte das vezes, ele capacita os hobbits que nunca lutariam a lutarem. Começa a saga do Senhor dos Anéis... Desculpem, mas a garganta não colabora. Então, começa a saga do Senhor dos Anéis com os hobbits. Frodo, Sam, Merry, Pippin. São quatro trapalhões, né? São quatro trapalhões que não são capazes de nada. Não sabem manusear uma espada. No final da saga, eles são heróis. E quem fez deles heróis? O Gandalf. Foi colocando cada um na sua posição para capacitar. Os nossos anjos são assim. Eles nos protegem, sim, mas eles querem também nos capacitar.